O nosso encontro, não sei o que falar, né? Relacionamento ou relaxamento? Relacionamento, relaxamento, relaxamento... Família, não sei se vocês sabem, mas eu e meu irmão Osberg estamos fazendo uma turnê pelo Brasil inteiro com o nosso show E os próximos shows são em... O primeiro vai ser em Belo Horizonte, no dia 1 do 6 E o próximo vai ser em São Bernardo, dia 9 do 6 Depois temos em Porto Alegre, no dia 16 do 6 E por último, o Presidente Prudente, dia 27 do 7 Então é isso, esperamos todos vocês lá pra acompanhar um show pesado dos irmãos Osbergs Conhecer, se abraçar, tirar foto E é isso, só pra vocês sentirem o take pra vocês E depois a gente vai direto pro vídeo Bye! Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal Mais um vídeo dos irmãos Ben E hoje a gente tá falando meio baixo aqui Porque hoje acho que é um dia de mais uma descoberta Mais um flag, porque Eu e meu irmão, eu tava vendo as ideias dos vídeos certinho de boa lá Vendo o que eu vou gravar E meu irmão estava no Fortnite, certo? E aí, eu tava jogando, eu tava jogando pro Felipe Só que ele falou pra mim assim Calma aí que agora não vai dar pra mim jogar mais Pera aí, eu tenho que fazer um negócio pra eu jogar mais É, pra eu jogar mais Você é burro E ele falou, eu não tava atendendo Eu falei, não, vamos jogar aqui, né? Ele sempre quer jogado Eu falei, eu achei que estranho Então eu chamei meu irmão, né? Pra eu saber o que ele tava fazendo Provavelmente, eu não ouvi direito Mas eu achei meio estranho Ele tá na piscina agora Com fone de ouvido E eu ouvi ele falando com alguém Só que do nada ele parou Não sei se ele tava escutando música e tal Cantando, não sei Mas eu acho que ele tava falando com alguém Então o que a gente vai fazer? A gente vai tentar flagrar isso Só que tem um porém Um negócio muito difícil Que a gente vai tentar fazer A gente não consegue gravar de longe Porque senão não pega o áudio Então a gente vai ter que tocar ele escondido E colocar Deixar um gravador ali Ali perto dele Tentar jogar um celular De alguma coisa pra gravar O áudio Senão a gente vai só com as imagens E não vai ter graça Eu acho que eu já sei Então vamos pra essa missão impossível Mas antes deixa aquele like Pra ajudar a gente 100 mil likes é a meta Pra mais vídeos Assim como vocês gostam muito E se inscreve no canal também, né? Vamos a 7 milhões aí Se Deus quiser Esse ano ainda a gente consegue 7 milhões se inscreve rapidamente Fuz o sininho E vamos pra esse flagra Passar no seu impossível Ah, ele tá ali na piscina Então a gente vai esperar ele ali de cima Bem de neve Seguinte Bruno, eu tenho um plano Vamos ver se ele tá bem tranquilo Olha, olha ali Tá, peraí Deixa eu ver se dá pra... Dá pra gravar Dá pra gravar É, eu tenho um plano Eu tenho um plano Pra gente conseguir gravar a voz dele Pra gente conseguir gravar a voz dele Eu vou colocar meu gravador lá Então eu vou chegar com um papinho Tá? Vou deixar o gravador ali E eu vou voltar pra cá pra gente... Isso, mas não vai... Não vai deixar de perceber Deixar bem discreto Aqui, ó Eu vou filmar daqui mesmo então Daqui de cima Filma aí, filma aí Fechou Galera, então meu irmão vai... Vou tentar focar aqui Meu irmão vai tentar... Puxar um assunto com ele lá E deixar o celular gravando a voz lá Daí a gente filma aqui de cima Porque a gente consegue até escutar O que ele tá falando Ah não Vamos jogar lá, Zé A gente é meio chato de jogar Me ajudar lá? Pois não, vamos Olha lá, ele vai deixar Vai deixar Vamos tomar um banho Aí ele embora jogue então Beleza? Demorou então Depois toma um banho Também Daí a gente ficar gostosinho Depois jogar um forte Vamos suar Ah lá o gravador, lá Ah lá o gravador Deu certo, deu certo Galera, deu certo então Já colocamos o gravador Foi bem, foi bem Pronto, pronto, pronto Rapaziada, é o seguinte Tomara que eu esteja gravando os áudios Vamos fechar mais isso aqui Senão eu ia estragar o vídeo Oi E aí a gente perguntou Atrapalhando a conversa Mas com você Tá boa? Tá boa Tá boa E tipo, fazendo nada não? Mesmo? Tipo, o que dá aí De marcar uma coisa Assim, só pra gente conhecer melhor Porque tipo, nunca conversei com você Entendeu? Ah não, não Eu me dou uma enganada Daí fui muito boa Lá no cantor E eu vou primeiro Ah sim É, eu também estou meio Olhando cíndola É, então Mas você gosta mais de cinema Como que é a sua? Ah sim, aqui eu não gosto De coisa crua Mas se for fazer você Eu como Escutar o que ela fala Porque ele foi esperto Mas quando você me deixou Pois foi É verdade, né? Porque daí tipo A gente nunca se fala, né? A gente nunca se fala É a minha anjo É, tipo, marcar... É, isso mesmo Vou marcar uns Duas Dez horas da noite O que ele falou? Marcar duas Dez horas da noite Duas 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 A gente tem que marcar mais tarde Porque ele sai Eu fico em casa E a gente conversa Ah, ele sai ao meio dia E você? Ah, então, né? Vai de boa Pra gente Conversar alguns dias Talvez não dá Mas vai, vai, né? É, então Por isso que eu achei melhor Que o horário seja noite Porque A gente grava Eu achei melhor Que o horário seja noite Ah, eu faço rapidinho Tipo Rapidinho E você? Não tem dever? Então, tipo Nosso encontro Não sei Tipo Não sei Tipo Seria melhor Eu buscar você Ou você vir pra cá E a gente Comer alguma coisa Não sei Como falar Foi muito bom Foi muito bom Cara, você Tipo Escondido Tudo bem Não falar Seria bem legal Essa experiência E você? É tímida ou é normal? Ah, sim, né? Porque já faz tempo Que você tá nessa área De carreira E a Melody E a Melody Olha o que é bom Esse ângulo, né? Olha que boniquinho Bonitinho Eu só faz quatro minutos Que eu estou com você E ela vai te dar Por isso que eu não quis jogar Fortnite Se o assunto não acaba, né? Tá bom de assunto Não acaba nunca Zé, o assunto deles não acaba, Zé? Não acaba nada Vai acabar O vídeo já Para Será que eu vou ter que encerrar? Galera, é o seguinte A gente desceu aqui Por causa que Tipo O assunto não acabava ali Nem eu sabia que Tipo Meu irmãozinho Tinha tanto assunto Assim com o menino Tá louco E daí a gente vai pegar ele De surpresa agora Família Porque Tá ligado, né? Quero ver o que ele vai falar Alan Gravar com o que? Quê? E o quê? A música? É assim, ó Gravar nas minas Nossa, que bosta Que que você tava fazendo aí? Que você tava uma meia hora já Aí nessa boia Relaxando Você não vai aqui Ele tava com fone Isso Eu não tinha escutado nada De gravar Mas não Não tô entendendo, Felipe Parece que eu vi você Conversando com alguém aí Sem querer Mas é a música Você tava cantando? Ah, eu tava cantando a música Mas eu escutei um cantando Tipo O que que a gente vai gravar? É? O que você gosta de fazer? É assim É isso da música Ah, faz parte da música? É isso? Faz parte da música Escondido Ou vamos falar? Ah, na música Ele fala uns negócios Daí você tava copiando Ah, entendi Então você não tava falando com ninguém No telefone aí não Não tinha ninguém Certeza, né? É mentira Tá bom Acredito em você, viu? Eu também acredito Acredito, viu? Aham E aí, vai falar a verdade pra nós ou não? Por quê? Mas eu ia ser a verdade Eu acho que sem querer Você tava falando com uma menina aí Não é possível É? Tem menina? Não sei, a Melody Não sei Ela é legal, né? Ah, Alain Tá bom Era ela Pode falar que era ela Pode falar pra gente Não era? Com certeza? Não sei Tá bom Pode continuar relaxando Tá bom Mas você pegou o meu relaxamento? Ah, não era a música que você tava escutando? É Como assim? Não, tá lá Estraguei seu relaxamento ou sua conversa? Mano Relacionamento ou relaxamento? Relacionamento ou relaxamento? O que que eu estraguei? Opa, só não cai aí Pelo amor de Deus Não vai derrubar isso aqui, ó Ah, tá bom Eu tava tipo escutando músicas Aí, tipo Dá brisa, entendeu? Tá bom Ah, entendi Deixa ele continuar no relaxamento Deixa no relaxamento dele aí Obrigada Se viu Se viu Tá bom Uhum Tô boa, viu? Tô boa Ah, você tá boa Achei, mano Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Você viu que ele tava lá meio que conversando Falando que não Que tava se fazendo música Depois ele começou a se entregar Não sei se era um relacionamento Ou um relaxamento É Ninguém sabe, mano Mas nós sabemos a verdade Mas eu quis deixar esse momento pra ele Falei que quis causar muito Fica aí de boa Relaxando, né? Entre aspas Que relaxamento, hein? Que relaxamento, hein? Mas achei que tava fofo Falei, deixa ele conversar Deixa ele ser feliz também Não tava falando nada de errado Tava falando coisas de boa, né? Ou será que não? Com a menina, né? A gente não tava entendendo muito bem Assim também, né? É, mas... É, não Eu escutava mais ou menos O áudio depois aqui A gente vai conseguir entender tudo Isso aí, né? Deixa o like aí, rapaziada Deixa o like aqui, ó 100 mil likes Isso aí Trazer mais vídeos assim Se inscreve no canal 7 milhões 7 milhões Não precisa pra nada Se inscrever, família Isso aí, mano Ativa o sininho também Isso aí E se inscreve no canal Do nosso irmãozinho O canal deles vai estar Na descrição Um deles Um deles é o que a gente flagrou aqui Eles estão rumo a um milhão Se inscreve também no canal deles Vida boa Isso, vida boa Falou Mas calma aí